Jornal da Manhã Primeiro turno findado e nós como analistas e preocupados aqui com o futebol baiano Obviamente temos uma opinião formada daquilo que representou principalmente para o seu torcedor A participação de Bahia e Vitória nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A 2024 Acho que alguns pontos tem que ser colocados, a gente vai tentar fazer um apanhado geral Uma opinião breve e sucinta daquilo que a gente acha que deu certo E aquilo que a gente acha que pode melhorar ainda para o segundo turno O Bahia está em sétimo colocado, 31 pontos em 19 jogos E o Rubro Negro 18º com apenas 15 pontos em 19 jogos Muito pouco e campanha de quem realmente vai precisar sofrer muito no segundo turno Quando eu digo sofrer é sofrer na acepção da palavra Não é só no dia a dia, não é só na tomada de decisões Mas sofrer também dentro de campo Porque para reverter uma situação dessa no campeonato mais equilibrado do mundo Como eu sempre tenho falado É muito complicado, é muito difícil Mas a gente como torcida, como paixão A gente tem que sem dúvida nenhuma manter a esperança De que o Vitória vai conseguir sair dessa Eu acho que alguns pontos foram determinantes Para que o Vitória não conseguisse êxito nesse primeiro turno Primeiro a mudança de comando Eu acho que isso atrapalha muito Quando você está convicto de que as coisas vão acontecer Desde o início da temporada Desde o cara responsável pelas contratações Por tudo aquilo que se criou de planejamento Você toma a decisão de romper aquilo Então aquilo leva um certo tempo Traz um certo desgaste para o dia a dia, para o ambiente E isso sem dúvida nenhuma foi determinante Para que o Vitória não conseguisse ter êxito nesse primeiro turno As contratações obviamente estão muito explícitos Onde foram muitos erros Não só pontuais Eu acho que um erro muito grande A gente costuma dizer que 30, até 30%, 40% eu aceitava No que diz respeito Aquilo que você traz e aquilo que pode render Mas o Vitória esse percentual é muito baixo Se a gente parar para analisar Todos os jogadores que vieram nessa temporada 2024 Apenas o William Oliveira foi aprovado E é titular absoluto do time Tem sido titular absoluto E a gente busca o outro e não consegue encontrar Lucas Esteves talvez Pode ser um cara que consegue Em algum momento ser um cara regular Não comprometer Mas fora isso a gente já encontra dificuldade Então numa quantidade de 30 jogadores Você só ter dois jogadores e acho que o torcedor aprovar Eu acho que é muito pouco E o Vitória tem que ser muito cirúrgico Nessa janela Já trouxe alguns jogadores aí Está anunciando mais um pacotão de reforços Obviamente que isso não é fácil Para entrosar essa galera Para colocar em ritmo de jogo Então acho que o Vitória Principalmente nisso Nas tomadas de decisões Nas contratações Eu acho que foi o grande erro do Vitória Nessa temporada Obviamente o que aconteceu com o Dudu E com o Rodrigo Andrade É muito ruim Claro que é Claro que traz prejuízo Mas não tem que ser determinante Eu acho que o que determina realmente O que foi determinante no caso do Vitória Foi a qualidade técnica dos seus jogadores Claro que aqui a gente não vai Enumerar nem criticar um ou outro Eu acho que é uma série de fatores Um conjunto Que fizeram com que o Vitória Não conseguisse ter êxito E que precisa mudar esse comportamento Mudar a atitude Mudar o ambiente E talvez as novas contratações Consiga Trazer essa mudança também Para que o torcedor crie novamente A esperança De ver o Vitória novamente Na Série A o ano que vem Com relação ao tricolor Eu acho que o Bahia Nem o torcedor mais otimista Imaginava uma campanha Tão sólida Tão lá em cima Tão presente Entre os quatro primeiros Durante tanto tempo É um esquema tático Que eu particularmente Sempre falei Que não me agradava O Everaldo Dali pelo lado direito A função do Cauli Que eu acho que ele tem atrapalhado A produção dele Mas o fato é que o Bahia Dentro de casa E principalmente ao lado Do seu torcedor Fez a diferença Nesse campeonato brasileiro Série A Até dois jogos atrás Tinha 20 jogos De invencibilidade E isso faz toda a diferença Aí você consegue Um pontinho aqui Um pontinho ali E essa é uma coisa Que 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 eu sempre alertei Também Como o Bahia Se mostrava bem Jogando fora de casa Com esse esquema tático Foi assim contra o Botafogo Foi assim contra o Flamengo Então acho que o ponto favorável Desse esquema Que o Rogério Conseguiu encontrar E que ele mantém Foram os jogos Fora de casa Isso foi bonito de ver Eu acho que foi muito legal Acho que o torcedor Ficou satisfeito Em grandes jogos Que o Bahia fez Fora de casa Se impondo Tendo posse de bola Controlando o jogo Isso há muito tempo Não se via aqui no Bahia E eu acho que esse Foi o grande ponto alto Desse primeiro turno Em contrapartida Os três últimos jogos Mostraram uma queda De rendimento Não só individual Como coletivo E principalmente Nesse esquema tático Onde parece Que os adversários Encontraram uma forma De marcar o Bahia De diminuir Essa quantidade De posse de bola E esse controle do jogo Que o Bahia conseguiu Em alguns jogos E aí que o Rogério Vai ter que Entrar em ação Eu acho que o Rogério É um cara competente Já tem uma experiência Vasta Como atleta Como treinador Mas acho que ele Precisa entender Entender que nesse momento Ele precisa Encontrar uma forma De mudança De esquema tático Não sei se muda Os jogadores Isso ele tem Demonstrado Em cada coletivo Que ele faz Que ele acha Que tem um elenco Muito chuto Que ele não tem Muita opção Mas eu discordo Eu acho que o elenco O elenco do Bahia É um elenco bom É um elenco que dá O Rogério a condição De ficar entre os quatro primeiros E conseguir uma vaga Para a Libertadores Essa é uma opinião minha Não sou o dono da verdade É claro que daqui de fora É muito mais fácil falar Mas pelo que eu sei O ambiente é muito bom Salários em dias Tudo, tudo, tudo Tudo que o Rogério solicita Para a diretoria A diretoria prontamente Tenta resolver Boos fretados Essa esquema da logística Eu acho que é outro ponto Que tem sido muito importante Para o Esporte Clube Bahia A maneira como o City Está tratando A importância que ele está dando A esse repouso Ao descanso A condição do atleta Ir para campo E só pensar em jogar futebol Eu acho que o Gabriel Xavier Foi uma grande Uma grata surpresa É verdade Teve uma queda Juntamente com os outros No final do primeiro turno Mas eu acho que O ponto forte do Bahia Foi esse Encarar os adversários Fora de casa Na maioria das vezes Com personalidade Com a mudança de comportamento Como há anos A gente não via E agora A preocupação que a gente tem É nessa Percepção do Rogério Naquilo que ele precisa alterar Alguma coisa que ele precisa mudar Para transformar novamente O Bahia Num imbatível Dentro de casa Com apoio do seu torcedor E que jogue com a mesma personalidade Dos jogos contra o Flamengo Botafogo Atlético Paranaense Nos jogos fora de casa Para aí sim Dar a condição Do torcedor sonhar E realizar O fato de voltar Definitivamente Para a Copa Libertadores da América Eu acho que esse é o grande Objetivo inicial Era o grande objetivo inicial Pelo investimento Pela maneira Como eu falei Como o grupo está encarando Esse campeonato brasileiro Para que o torcedor Termine a temporada Com um sonho Realizado De voltar As competições internacionais A competição Mais importante Que é A Copa Libertadores da América Tá certo galera Esse não deixa de ser Um feed black Do primeiro turno Do campeonato brasileiro Falando Das possibilidades Dos erros e acertos Da dupla Se inscreve no canal Deixe o like E ative as notificações Não é difícil Não custa nada Um beijo Fiquem todos com Deus Oferecimento Postos Casa Grande Siga o nosso Instagram E acompanhe Todas as novidades E promoções Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho